Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Essa é a crítica sem spoilers do novo filme original de comédia da Netflix, Coffee e Karim. Já começo o vídeo respondendo pra você a pergunta que eu faço no título dele, dizendo que Coffee e Karim, na minha opinião, não é muito ruim, porém o longa é muito, mas muito problemático. E um filme muito problemático não pode ser bom nem regular, ou seja, Coffee e Karim é um filme ruim, e só não é muito ruim, porque no decorrer do longa ele tem alguns méritos. O mais incrível disso tudo é que a sinopse do filme deixa muito claro pra gente o quanto Coffee e Karim é um filme problemático, e eu vou ler pra você agora a sinopse que tá na Netflix, e você vai entender o porquê eu tô dizendo que esse longa é problemático ao extremo. Um policial de Detroit precisa formar uma dupla com o filho boca suja da namorada, depois que eles descobrem, por acaso, uma conspiração criminosa. Quando eu li essa sinopse eu pensei, não, eu não vou julgar, até porque o boca suja pode ser um palavreadozinho meio tosco, mas não. O boca suja da sinopse é literalmente boca suja. O Karim, ele é totalmente desbocado. Todos os momentos que o personagem, ele é boca suja, ele fala palavrão, são totalmente constrangedores. E o ápice desse constrangimento é em dois momentos do filme. Um é quando ele faz um rap na sala de aula, e o olhar da professora pra ele fazendo rap era o mesmo olhar que eu tava tendo pra tela. E eu acredito que a atriz que fez a professora passou muita verdade naquele olhar, porque ela devia estar pensando o que ela estava fazendo ali, ouvindo aquelas barbaridades saindo da boca de uma criança. E o outro momento constrangedor ao extremo do filme é quando o Karim tenta explicar e tenta mostrar pro Koffi como ele deve se defender de um gule. Ele usa algumas sugestões que quando eu ouvi ele falando, eu falei, não é possível que esse diálogo tá acontecendo. Então o filme tem muitos problemas, e todos os problemas do filme são por causa da idade do personagem. Ou seja, se uma pessoa sensata, quando leu a sinopse e viu, né, um parte do roteiro, uma pessoa sensata da produção do longa, dissesse assim, peraí, peraí, não dá pro Karim ter 12 anos. Vamos fazer o Karim um personagem de 18 anos saindo do high school. Pronto, todos os problemas do longa seriam solucionados, pois o Karim deixava de ser uma criança e passava a ser um jovem de 18 anos. Eu confesso pra você que eu nunca fiquei tão constrangido assistindo um filme de comédia envolvendo crianças. Se você viu o filme, você sabe o que eu tô dizendo. O momento da sala de aula realmente é constrangedor, e eu tô com raiva até agora. E o que me deixa mais revoltado é que o filme tem sim os seus méritos. Como eu disse no início do vídeo, o filme não é muito ruim, porque ele tem alguns méritos no decorrer do longa, no decorrer da história. O filme é muito bem dirigido pelo Michael Donovan, inclusive todos os momentos de perseguição, não só de carro, mas tem um momento que o Karim e o Koffer estão sendo perseguidos na rua, e é muito bem dirigida essa cena. As cenas de diálogos são bem dirigidas, porém tudo isso cai por terra quando os momentos constrangedores do Karim acontecem. Então assim, o filme tem uma boa direção, ele tecnicamente é muito bem produzido, tem uma ótima trilha sonora, tem uma boa fotografia. As interpretações são boas, inclusive eu tenho que dar o mérito aqui pro ator que interpreta o Karim, que é o Terence Lero. Ele tá muito bem na pele do Karim. Eu também tenho que destacar a atriz que faz a Vanessa, que é a mãe do Karim, que é a Tharide Pirrenso. Ela tá muito bem no papel dela. E o ator que interpreta o Koffer, que é o Eddie Helms, tá interpretando mais uma vez o mesmo papel. Então eu não posso dar destaque nenhum aqui pra ele, porque é a mesma coisa. Toda vez que eu vejo um filme com ele, é o mesmo personagem acontecendo. Então se o Lunga não tivesse os problemas de ter uma criança desbocada, passando por situações constrangedoras, poderia ser que eu estivesse elogiando o filme aqui. Mediante a toda essa minha revolta, a minha nota pra Koffer e Karim é 1,5. E você, o que você achou de Koffer e Karim? Ficou revoltado? Ficou revoltado igual eu fiquei? Gostou do filme? Achou ele sensacional? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilha o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama filmes, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba PR, Henrique e Alves. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!